Rafael Gonzaga, como você acha que pode ser a solução da quarta fase da Marvel? Eu creio que a melhor solução pra fase 4 da Marvel é basicamente cortar boa parte das produções, jogando pra frente ou simplesmente cancelando as mesmas e tentando diminuir a quantidade de conteúdo por ano, sei lá. Por exemplo, a Marvel lançasse dois filmes e uma série por ano. Eu acho que já tá de bom tamanho e assim dava pra melhorar os roteiros e principalmente lapidar os efeitos especiais. Cara, eu já faço meus próprios personagens, só que eu apenas não trago no canal porque o meu canal não é focado nisso. E se eu trouxer, muito possivelmente vai confundir o meu público. Depende do RPG. Tem RPG que eu não sou muito chegado, por exemplo, aquele que é de turno, tipo, ah, você ataca, aí seu inimigo ataca. Ou aqueles RPGs tipo World of Warcraft, ou por exemplo, aquele Invocação lá do Cellbit, que eu não sou muito chegado também. Já jogos tipo Dragon Ball Xenoverse ou Ultimate Alliance, eu já sou mais fã. Anima Tron Nitro. Marvel confirmou que o Peter Parker e o Tom Holland é o aranha que mais sofreu. Você concorda com isso? Não. Como seria se o Coringa se juntasse ao simbionte do Carnificina? Uma loucura. Quem ganharia? Venom de 2007 ou Venom de 2018? De 2018. Mr. Bell. Quais chefes mais difíceis da franquia Ninja Garden você já enfrentou? De cabeça agora eu só lembro do Alma. John Vitor. O que você acha de Jeline Stone? Eu acho esse desenho ok. Tipo, os traços não são os melhores. Alguns personagens masculinos viraram femininos, tipo o Tutu Barão. E também alguns personagens de Rana Barbera, tipo os Flintstones, os Jetsons, Tony Jerry, Scooby-Doo, etc. Não aparecem na série. E tem alguns episódios meio ruinsinhos e outros medianos. Mas eu acho a série até divertida. Cara, o maior problema na minha opinião em relação a essa série é que o diretor da série é o cara que criou Childer. E o que incomoda é que Childer é um dos melhores desenhos de comédia no quesito humor besterol e aleatório. E ele simplesmente não consegue replicar no Jeline Stone porque é um humor genérico, chato, gritado e previsível. É só você ver a diferença. Um episódio de Jeline Stone você consegue prever a piada porque é uma piada que já foi repetida há um milhão de vezes. Já em Childer é impossível você prever alguma piada. Supremo 10 mil. Você prefere a época que o Nerdland fazia tópicos relacionados a quadrinhos? Sim, faz muita falta essa época. Arthur Melhor. Qual a animação da Dreamworld você gostaria que ganhasse um live action? Príncipe do Egito ou Caminho para Eldorado? Desvendando a cultura pop. Quais filmes da Disney você acha subestimado e quais você acha superestimado? Dois filmes que eu considero muito subestimados é As Aventuras de Cabo A Crane e O Senhor Sapo e Dinossauro. Agora dois filmes que eu considero bem superestimados é a franquia Frozen e Encanto. Superman poderia derrotar o Goku? Eu acho que sim, pois você disse uma vez que ele já segurou todo o peso do universo, então ele deve ser mais forte. Sim, ele consegue vencer o Goku. O Superman pode respirar no espaço? Sim. Arthur Melhor. Existe alguma relação entre a positiva ou tecnológica que faz celular, notebook e afins, e o sistema de ensino positivo que faz livros escolares? Não. Como seria um crossover entre meu malvado favorito e vilanesco? Blackhead torturaria o Gru. Arthur Melhor. O que você acha de Vandinha, a nova série da Família Adams dirigida pelo Tim Burton e vai estrelar na Netflix? Fiquei intrigado e olha que eu não sou fã de Família Adams. Mr. Bell, o que você acha se existisse um deus criador tipo The Presence e The Wannable Vol no universo de Devil May Cry ou até mesmo Anjos do Mesmo? Eu acho que ia ser bem interessante, daria um desafio maior pro Dante e muito possivelmente ele acabaria derrotando esse deus criador só pra ele se tornar o ser mais poderoso do seu universo. Eeeh, já teve um peso na consciência por fazer algo bobo? Já. Catellis, você é calvo? Até a data desse presente vídeo, não. Arthur Melhor. Se rolasse um No Way Home de Ben 10, quais lãs você traria de volta? Vilgax, Albido, Agregor, Ragnarok, Encantriz, Maltruers, Malware e pegaria o Alien X do Reboot só pra ter aquela questão de multiverso. Isaac, minhas perguntas, se nós humanos e animais tomamos água, é sinal de que tomamos nós mesmos? Teoricamente falando, essa tal de Crunchyroll vale a pena assinar? Não. O YouTube é uma rede social? Alguns dizem que sim, outros não. Rap de anime, rap geek no geral, como de heróis, lãs e filmes, séries, jogos, etc. Pode ser considerado música? Eu mesmo fiz uma pergunta pro meu irmão mais velho, o Ricardo e o arrombado me dizem que não. É um trabalhinho feito por fãs. Ah, beleza, né? E como se aquele funk lá, o ela é moça, arrasta pepeca, funk no conceito geral fosse música, kkkkkk. Na minha opinião, esses raps são considerados músicas sim, só que eu particularmente não sou muito chegado e eu posso até explicar por que bem depois. Você gosta das músicas da Hatsumi Miku? Eu acho que eu nunca escutei uma música dela. Você gosta do Casimiro? Eu não gosto dele. Cara, eu não me importo com Casimiro. Cite nove personagens de animes que você gostaria de ter como irmãozinhos. Yuzuyu, Sakashita, Somali, Kiki, Chopa, Himawari, Sayu, Yagami. Goten, Alphonse e Anya. Yumeko, Jabari ou Celestia? Celestia. Luffy ou Ichiko? Ichiko. Kira ou Eren? Kira. O que você pensa sobre esse meme de personagens de animes, versões carecas e personagens no geral? Qual você acha mais engraçado e mais gostador? Os que eu acho engraçados são Goku careca, Hinata careca, Nami careca, Sanji careca e a Sakura careca. E os que eu tenho medo é Levi careca e Kira careca. Cara, eu não sou tão familiarizado com esse meme porque eu nunca vejo graça nele. Heise, Kamishiro ou Himiko, Toga, Gazayuno ou Daki? Gazayuno. Kana, Kamui ou Anya? Anya. Arthur, melhor. Você acredita que todos os seres vivos têm alma? Sim, tanto que existem estudos que atestam a existência da alma. Ovelha Artístico, 145. Pergunta, Android Laboratório. Caso o Sonic olhasse para o SCP-096, quem você acha que venceria em uma corrida? Eu acho que o Sonic. Arthur, melhor. Você conhece o jogo Canna Bridge of Spirits? Não. Lair, tomo inevitável. Ficou sabendo que o Mickey Mouse vai entrar em domínio público no ano de 2024? Sim. Rafael, Adriano. O Laut e os outros vão voltar? Os canais que estavam junto de você? O Laut, eu tenho certeza que ele não vai voltar porque ele não tem mais interesse em continuar com o YouTube. O outro que lá era do Base Games, Games Val, não sei como é que ele tá se chamando hoje em dia. Basicamente, ele também parece ter desistido do canal. Arthur, melhor. Por quanto tempo você acha que a Nickelodeon vai durar? Não sei. O que você acha do meme do Michael Rosen? Quem é Michael Rosen? Mateus Zero Zero Gamer. Azatov é onipotente? Acho que não, mas ele tá muito perto disso. Arthur, melhor. O que você achou do cancelamento do filme da Batgirl? Não vi nem ser anunciado e muito menos sendo cancelado. Então eu não tinha nada a dizer. Os canais do filme. Acredito?